Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapetinho usando os restinhos de jeans que sobrou do outro trabalho que eu fiz ali, daí para não desperdiçar eles, que jeans é bem forte né, eu vou fazer um tapetinho de quadradinhos assim, daí aqui ele tem 10 de largura, aqui pode ser qualquer tamanho assim de altura, de largura 10 né, em cada intervalo de um tecido desse eu vou pôr um pedacinho de 5 centímetros de largura de tricoline, daí eu costuro em cima desse aqui e o jeans dá para virar também ó, por exemplo ele tá essa cor, daí se quiser variar um pouco você até vira ele assim ó, daí já fica outra cor e o jeans eu uso inteiro ó, isso aqui eu já vou fazer uma outra coisa, uma bolsa, alguma coisa nessa parte de cima aqui, tudo dá para aproveitar daí, daí aqui ó, eu venho com a faixa assim, eu viro e corto aqui retinho aqui ó essas faixas de 5 centímetros, também estou aproveitando elas ó, daí eu faço, ó, daí eu faço tudo aqui até grudei uns para adiantar ó, daí sempre o jeans e o tricoline e eu vou fazer faixas de 75 de comprimento assim, 75 de... aqui ó, aqui vai outra, a gente acerta aqui o tamanho do jeans ó, daí o tricoline, depois a gente dá uma acertadinha aqui a tesoura da risca certinho, carrega, ó daí, e acerta, aqui eu dou um retrocesso, mas fica bem forte então, assim eu vou fazer as faixas até chegar a 75 centímetros aí, agora vou mostrar umas que eu já deixei pronta ali, ó, esse daqui que eu já terminei ó, olha como fica atrás daí essa aqui ó, eu vou deixar sobrando uma partezinha para cá, assim nos intervalos vou pôr jeans assim no meio e daí aqui também é jeans, daí só fica o tricoline aí no meio então agora eu vou arrumar ela aqui e já costurar uma faixa de jeans aqui ó, essa base aqui ela é tipo de jeans mesmo assim, a grossura dela, só que ela é de toalha de mesa isso aqui daí aqui ó, ela tem 83 por 50, daí agora eu dobro bem no meio aqui é bom começar do meio, que daí dá mais certo daí essa faixa eu põe bem no meio, eu dobro ela no meio também aqui para saber faço uma marquinha daí coloca bem, só que aqui eu vou deixar um espacinho, ó que aqui também quero pôr uma faixa, daí eu vou dividir essa faixa assim que fique sobrando igual, assim ó, agora aqui ó, eu põe tudo ao filete e já costuro uma faixa do lado ó, daí essa faixa que eu vou colocar aqui no meio, ele é um jeans daqueles fininhos que eu vou usar para não ficar muito grosso aqui no meio daí aqui ó, pode ver, não está bem retinho aqui né, daí a gente ó, aqui está certo bem no meio e aqui também daí agora a gente põe essa, a faixa tem que ser retinha, daí a gente acerta aqui ó essa parte que sobrar ali, pode deixar embaixo né, porque daí a faixa estando reta vai ficar reta aqui ó e daí não precisa acertar, pode ficar debaixo que não vai aparecer bem e aí eu vou encher o alfinete para ficar bem retinho e daí eu costuro essa aqui, depois eu ponho a outra faixa aqui e ponho as outras duas partes e aí e quem não tiver esse jeans fininho aqui pode ser tricoline também uma cor escura ó, agora eu costurei essa aqui né, agora eu já venho com essa outra faixa aqui acerta bem ó, assim se sobra uma pontinha não faz mal que daí depois aqui vai acabamento também e aí e aí ó, agora eu venho com a outra faixa aqui do outro lado se ele está bem certinho ó, a faixa tem que ser retinha, não faz mal que sobra pontinha do outro lado e aí Ó, costurei essa faixa aqui, agora eu vou pôr essa outra aqui. Eu vou pôr essa aqui. Agora eu vou colocar essa outra faixa aqui na ponta. Deixa bem retinho. Eu vou colocar essa aqui, vou colocar uma igual aqui também. Aqui eu acerto na parte, ó, deixa certinho aqui, não faz mal que fique essas viradinhas embaixo, tem que ficar retinho aqui. Essa faixinha amarela aqui tem cinco centímetros de largura, aqui do lado também vai ser a mesma largura. Ó, fiz aqui, passei uma costurinha na pontinha aqui pra segurar no lugar do outro lado também. Agora eu venho e coloco essa faixa aqui do lado também. Aqui. 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 Eu cortei com cinco centímetros de largura. Aqui. Aqui. E outro com dois dedos a mais pra cada lado. Agora eu vou costurar, ó, agora dobra aqui no meio. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora eu vou pôr dois dedos, né, aqui pra cada lado e passar uma costura aqui. Agora eu dobro essa partezinha aqui pra dentro. Aí, dobro aqui no meio. Agora eu vou pôr dois dedos. Agora eu vou pôr dois dedos. Agora eu vou pôr dois dedos. Olha, fazer uma costura do lado dessa primeira aí. Olha que lindo que ficou, tudo com o retalhinho que ia pro lixo, até esses jeans aqui. Eu tenho dó de jogar jeans fora, porque dura bastante, né? Ó, ficou bonito. Eu vou ler o nome de umas inscritas que mandaram o nome da cidade aqui. Mandar beijo e abraço pra elas. Olha, essa mora perto de nós, aqui. Ana Rita, de Manaus, Amazonas. Shirley Jaqueline, de Natal. De Janeiro, de Goiânia, Goiás. Lúcia Maria Moreira, de Itapebe, Bahia. Rosângela Oliveira Fagundes de Brito de Barreiras, no oeste da Bahia. Edith Trindade de Valinhos. Maria Aparecida de Juazeiro, Bahia. Eva Ferreira, ela é do Rio de Janeiro. Ela é a nossa seguidora, ela quebrou o braço. Ela costura e não tá podendo costurar. Vamos orar pra ela se recuperar logo. Um beijo, um abraço pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.